Hoje a receita é sorvete de flocos pra gente matar vontade de um docinho nesse calor. Pra começar, gente, peguei minha caixinha aqui de chantilly, deixei lá no congelador por 40 minutos e depois a gente vai pôr aqui no recipiente e bater com a batedeira até formar o chantilly, tá? É importante você ler a embalagem certinho, tá? O que o fabricante diz, mas o meu aqui falava 40 minutos no congelador ou na geladeira por mais de 12 horas, se eu não me engano. E, claro, vou no 40 minutos no congelador porque é bem mais rápido, né? Então vou bater aqui, não cortei o vídeo pra vocês verem certinho qual é o tempo do chantilly. Bate super rápido e aproveita, já comenta aqui embaixo que sabor de sorvete você gosta. Se você já fez esse tipo de receita na sua casa, se deu certo, se deu errado. E qualquer receita que você queira ver por aqui, comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários. Fala, Cláudio, quero ver tal coisa. Cláudio, quero receita de determinada coisa. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Então faz isso, ó, bate bem. Olha só como ele já vai pegando o formato de chantilly, você vai vendo que a batedeira fica um pouquinho mais pesada. É assim mesmo, vai ficar um pouquinho pesado pra batedeira, tá? Mas é tranquilo. Então bate bem, batendo bem fica assim, ó. Tá? Bem bonito. E agora nós já podemos desligar pra colocar os nossos ingredientes, tá? A base do sorvete é chantilly, firme assim, e leite condensado. Então eu vou colocar o meu leite condensado aqui, tá? Já parei a batedeira. A gente só vai voltar a bater com o chantilly, depois de acrescentar o leite condensado. Então coloca tudo. É uma latinha, tá? E se você estiver se perguntando quais são os ingredientes, a quantidade de tudo que eu usei, tá aqui na descrição, só você ir lá e conferir, tá? É facinho de encontrar. Depois disso, gente, a gente vai voltar a bater com a batedeira só pra misturar, só pra agregar, tá? Na mistura o nosso leite condensado. E depois é que nós vamos saborizar, escolher o sabor do nosso sorvete. E aí eu tenho algumas dicas pra vocês, tá? Mas antes aqui vamos bater só pra homogenizar, pra agregar na mistura. E aí depois a gente coloca o nosso sabor. Eu já fiz dessa versão paçoquinha, se eu não me engano, tem aqui no canal. Eu já fiz morango, já fiz de vários sabores. E aí é só você escolher. Pra fazer o de flocos, eu peguei chocolate assim, peguei uma barra de chocolate meio amargo e uma de ao leite. Parte o ralei, parte o piquei, você decide, tá? Mas se você quiser um flocos igual o comprado, rale o seu chocolate, tá? Eu coloquei também meia tampinha assim, ó, de essência de baunilha. Que aí que fica o segredo pra ficar igual o flocos comprado, gente. Exatamente isso. É você colocar a essência de baunilha, tá? E aí, olha, é só bater rapidinho, só pra agregar, tá? Se você quiser mexer só com uma espátula também pode. E aí a gente vai colocar num pote e vamos levar lá no congelador, tá? Vou mostrar pra vocês o pote que eu usei. É pote de sorvete mesmo, que a gente reutiliza. Comenta aqui embaixo se na sua casa também se reutiliza pote de sorvete. Que aqui eu reutilizo mesmo. E aí, olha, tá? Aproveita bem aqui toda a mistura. E depois nós vamos levar no congelador. Por pelo menos duas horas, tá? Eu vou mostrar certinho a textura que ele fica depois de duas horas. E quanto mais tempo você deixar no congelador, mais textura de sorvete ele vai ficar, tá? Então, vou só raspar aqui e já vou levar, tampar, né? E levar no congelador pra congelar. E aí eu vou mostrar depois o ponto certinho pra vocês. Tirando um pedacinho. Ai, gente, é tão bom! Olha, pode fazer na sua casa que você não vai se arrepender. Fica uma delícia. É assim, nossa, maravilhoso, viu? Aí, ó, vou colocar lá no congelador depois de duas horas. Olha só como ele já fica. Vou pegar uma colher aqui pra gente pegar o nosso sorvete. E aí, ó, tá vendo? Ele fica cremoso como sorvete, bem duro. E quanto mais você deixar, mais sorvete ele vai ficar, tá? Se estiver muito duro no seu, coloca 20 segundos no micro-ondas. Que ele já vai ficar perfeito, pronto pra saborear. E aí, de pertinho pra vocês verem como que ficou o resultado. Se você gostou desse sorvete de flocos, comenta aqui embaixo. Deixa o seu like aqui pra eu saber se você tá gostando dos vídeos, tá bom? E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí